Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Oh, coisa boa, né? A gente tem o espaço para a gente conversar, para a gente trocar aquilo que a gente tem aprendido. E nós aprendemos todos os dias. Aprendemos uns com os outros, aprendemos com o Senhor, né? O salmista já dizia, né? Quando ele olhava para os montes, ele imaginava ali o Senhor, imaginava o socorro dele, né? O socorro vem do Senhor. Que hoje também esse socorro, essa ajuda, essa esperança, essa alegria possa vir do Senhor para a tua vida. Que possamos todos buscar coisas boas. O mundo já tem tanta coisa ruim, né? Acontecendo. Que nós sejamos esses que são um canal de bênção, de boas novas para todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, que isso aconteça na minha e na sua vida. Que mais boas notícias cheguem ao nosso coração. Que a esperança seja crescente para que a gente possa viver uma vida ainda mais leve. Em nome de Jesus. Nós mulheres temos essa capacidade, viu? A gente fala, né? Dizem que fala tanto que possamos falar, então, de coisas boas. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante. Sobre empreendedorismo jovem, né? Será que tem acontecido muito? E é assim, né? Que acontece, na verdade, normalmente. Empresas, os jovens, eles precisam correr atrás aí de um espaço no mercado. E tem trabalhado com muita criatividade, surgindo muitas coisas novas. Com a tecnologia, né? A gente vê que tem muita coisa acontecendo no mercado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Espaço Menino de hoje. Vamos bater um bate-papo com o Carlos Júnior, que é CEO da Saia de Papel. É isso? É, da Saia de Papel. Tudo bom? Obrigada pela sua participação. Obrigada por vir aqui. Então, daqui a pouquinho, ele vai falar um pouquinho de como é ter sido esse trabalho e apresentar para a gente. A Mônica Fernandes, também, que é coach de alta performance. Tudo bom? Tudo, ótimo. Obrigada por vir participar aqui do nosso espaço. Imagina que agradeço pela oportunidade de poder contribuir. Sem dúvida nenhuma. Também a Monique Souza, que é founder e CEO da Startup Flor de Pimenta. Isso. Gente, que difícil, né? Falta tudo isso. É uma startup assistida pela Saia de Papel. Ah, depois você explica aqui, vocês explicam aqui para a gente, tá? Direitinho o que é isso. E vamos ter um louvor abençoado com a Dinah Reis. Ela é do Ministério Gerando Vidas. Tudo bom, Dinah? Tudo bom. Deus abençoe. Fala um pouquinho como é esse ministério, como que surgiu. Conta um pouquinho da história. Bom, nós somos do Ministério Gerando Vidas, mas pertencemos à igreja Saranda Terra Ferida, em Nova Iguaçu. E de 2004 para cá foi fundada esse grupo. E nós estamos aí, na caminhada, né? Somos seis participantes. Hoje só de estar aí... Você está aqui representando. Você está aqui representando. E vamos estar louvando, adorando a Deus. Então, eu quero te convidar para vir para cá, cantar para a gente. Vai cantar Não Temerei. Isso. Isso. Sei que sozinho não posso vencer. Eu confio no seu poder. Suas promessas eu quero viver. É só. Sei que suas bênçãos me alcançarão Meus celeiros transbordarão Só preciso obedecer Não temerei o que vem contra mim Nada pode impedir seu agir Se o inimigo vier contra mim Os sete caminhos vai fugir Porque a palavra foi liberada Sobre a minha vida Palavra de cura, restauração Vida e libertação Porque a palavra foi liberada Sobre a minha vida O meu Deus é fiel Vai fugir sua palavra em mim Sei que sozinho não posso vencer Eu confio no seu poder Suas promessas eu quero viver Sei que suas bênçãos me alcançarão Meus celeiros transbordarão Só preciso obedecer Não temerei o que vem contra mim Nada pode impedir seu agir Se o inimigo vier contra mim Os sete caminhos vai fugir Porque a palavra foi liberada Sobre a minha vida Palavra de cura, restauração Vida e libertação Porque a palavra foi liberta Sobre a minha vida O meu Deus é fiel Vai fugir sua palavra em mim E aí E aí Porque a palavra foi liberta Sobre a minha vida Palavra de cura, restauração Vida e libertação Porque a palavra foi liberada Sobre a minha vida O meu Deus é fiel, vai cumprir Sua palavra em mim O meu Deus é fiel, vai cumprir Sua palavra em mim O meu Deus é fiel, vai cumprir Sua palavra em mim O meu Deus é fiel, vai cumprir Sua palavra em mim Niki Souza, ela vai fazer pra gente um sorvete de limão siciliano com granola de frutas É bem diferente, né? Tô olhando aqui, tá tudo tão colorido, tão bonito E parece assim também ao mesmo tempo tão saudável É tudo saudável Faz tudo bem mesmo Então pronto Fala um pouquinho só pra mim Como é que você trabalha, das tuas receitas, onde a gente te encontra Ah, sim Bem, eu fiz faculdade de gastronomia, sou consultora na área de alimentação Sou empresária também, tenho startup, flor de pimenta Vai bater papo com a gente também hoje E eu hoje vim aqui mostrar um pouquinho do que eu faço Que são comidas veganas, alimentação vegana, alimentação natural, vegetariana também Super saudável Super saudável Foto, onde vende os nossos produtos também As aulas que eu dou Perfeito Então pronto Vamos colocar na tela os nossos ingredientes pra gente já passar pra você E daí passar aqui pra como se faz essa receita deliciosa Que eu tô super curiosa, com vontade de provar Ó, o sorvete de limão siciliano com granola de frutas Você vai precisar de 500 gramas de abacate maduro, descascado, congelado 100 gramas de castanha de caju crua, germinada Melado de cana a gosto 4 unidades de limão siciliano, suco e raspa 2 unidades de sementes de cada momo Foi? Tudo isso? Foi Não tem mais, né? Tem mais, a granola 20 gramas de... Ah, pra granola, né? 20 gramas de flocos de arroz 20 gramas de flocos de milho 20 gramas de flocos de aveia 50 gramas de melado de cana 100 gramas de frutas desidratadas Sal marinho a gosto Pronto, foi Vamos colocar Essas frutas são fáceis de encontrar hoje em dia, né? Sim Todas as duas Nas grandes cidades tem, de produtos naturais Tem uma variedade enorme, né? Aqui você trouxe o morango Eu trouxe, eu desidratei elas Porque eu tenho como desidratar e aí eu fiz Especialmente pra vocês É manga Morango E amora Tá Mas a gente tem uma variedade enorme Tem goiaba Tem abacaxi Abacaxi Pêssego Damástico Enfim Pode usar qualquer um desses aqui Perfeito Então vamos lá Colocar aqui a receita em prática Bem Não tem uma Uma ordem Na verdade É só, na verdade Colocar todos os ingredientes do sorvete E impulsionar aqui no liquidificador É o abacaxi que vai dar essa cremosidade É o abacaxi E a corzinha, né? Verde que vai remeter ao limão Eu vou colocar ele aqui Já tá congelado, tá? Eu corto, porciono e congelo Pra poder ficar Bem Geladinho Bem geladinho Pode ser feito no multiprocessador também Tá? Vou colocar aqui a gosto Melado Olha que delícia Você usa o melado Porque ele não é Aquele açúcar processado, né? É, ele é rústico, né? Então tem mais nutrientes Pode usar o açúcar mascavo também Quem quiser A castanha germinada Pra quem não souber o que é Você vai deixar de molho por 12 horas Você compra a castanha? Castanha crua De caju crua E esse molho você pode colocar É na geladeira ou é fora? No ambiente normal? É, pode botar na geladeira É o ideal, né? Porque senão ela vai fermentar Aham, aí pode ficar azeda, né? É, um bachinho de azeda Aí quando sair esse pedacinho aqui Ela tá no ponto Aham, como se estivesse crescendo Isso Que é a germinação Aí coloco aqui O cardamomo Eu vou abrir a sementinha Uma faca E vou colocar aqui Só isso que tá dentro, né? É, só o que tá dentro Não coloque ele inteiro não Porque senão vai ficar bem ruim Deixa eu sentir o cheirinho aqui Pode sentir Ele é muito aromático Nossa, é muito perfumado O que é que tem? Tipo, não tem nada que descreva, né? Ele é ele? Não, é ele Mas é bem perfumado Não tem Sem dúvida nenhuma Vai fazer diferença Substituto Aí como faz Arreba Doce faz diferença Em algumas receitas O cardamomo Ele vai fazer Exatamente Diferença nas receitas Aí eu venho aqui Vou tirar o suco Do limão siciliano Vou dar uma coadinha Porque ele é bem cheio de semente E aí eu exagero mesmo Coloco quatro limões sicilianos Pra poder ficar bem forte Ele tem um sabor mais suave Do que o limão tai chi, né? É, ele é mais saboroso É um gostinho diferente Dá pra fazer ele com tai chi Se a pessoa não encontrar? Dá Dá pra fazer com tai chi E quando tá na época da tangerina Dá pra fazer com a tangerina Pode fazer de laranja também A mexerica, gente Pra muita gente falar É mexerica É verdade É, pode fazer com todos esses Qualquer cítrico Vai ficar muito bom E o abacate vai dar essa textura Porque ele é rico em gordura E vai bater Vai misturar cítrico e gordura E vai dar uma emulsão bem bacana Fiz aqui Essa quantidade aqui tá bacana Coloco aqui no Tem uma sementinha aqui E coloco também um pouquinho das raspas Que eu já havia tirado aqui um pouquinho Vai dar textura Isso Já tem a textura da castanha, né? Já E agora é só bater A gente vai ficar caladinho aqui Porque vai ter que bater bastante Vamos lá E agora é só bater Tá pronto. Vou contar um segredo pra ti. Eu gosto de abacatada. É? É um sorvete, eu vou gostar muito. Vamos ver se tá bom o doce. Se tá bom, de limão. E é tudo meio que a gosto. Tem a medida, mas a gente vai colocá-lo conforme o paladar mandar, tá bom? Juro? Então tá pronto. E o limão, combina muito bem. Ah, então tá ótimo. Tá prontinho. Gente, abacate ali é uma fruta muito... Dá pra trabalhar ela salgada e o doce, né? É super versátil. É super versátil. Delícia. Vou colocar aqui. Então agora eu vou... Ai que bom que eu já aprovei, já... Já aprovou. Agora, sem dúvida nenhuma, a granola vai fazer uma diferença, né? Vai. Agora eu vou depositar aqui o sorvete, ó. A textura. Ele substitui aquele açaí, né? Que as pessoas têm o hábito de tomar. É uma opção diferenciada, né? Tem a gordura boa também, igual a açaí, gordura saudável. Aí eu coloco aqui, vou levar pro freezer. O ideal são três horinhas, pra poder ficar naquela textura ideal do sorvete, né? Mas aí a gente vai botar ali rapidinho. Tem uma alternativa bacana pra você que quer comer um doce, mas você não sabe o que, né? Fica desesperada e compra aquele sorvete de pote. Não. Gente, não compra mais sorvete de pote. Só tem gordura. A gente fez também uma receita de sorvete de banana, que é só fazer como ela fez. Congelou a banana, cortada. Baixa o liquidificador. Gente, que gostoso você comer. Então, para de comer porcaria. Para de ficar envenenando seu corpo. Vamos comer coisas saudáveis, né? Exatamente. E também dar exemplo pros filhos. Apresentar receitas pros amigos, né? Isso. E aí a gente vai semeando. Aqui, então eu vou colocar no freezer agora e vou começar a fazer a granola. Então vamos pra granola. A granola vai pro forno? Vai rapidamente. Tá. Vai pro forno. Bem, deixa eu colocar aqui. Ui, vai cair. Bem, a granola é super simples. Eu vou só depositar os flocos de milho. Você encontra em qualquer loja também de produtos naturais. Aveia. Toda cheia de abacate. Flocos de arroz. E aí eu vou vir com o restante do melado. Essa aqui é a parte crocante. É. É o que dá aquele crunch, né? Que aí vai o cremoso do sorvete com o crunch da granola. Fica aquelas texturas diferentes. Exatamente. Aí eu venho aqui e finalizo o meu melado. O que é importante também é falar que a quantidade vai fazer a diferença, né? Do que você consome. Então, aqui a gente tem o açúcar, né? Do melado e também esses carboidratos. Mas você vai consumindo com moderação. Então, isso que é importante, né? Já muda um pouquinho daquelas receitas tradicionais. Tem muito sabor. É muito gostoso. Oh, se é. Você tem que ter cuidado só nas quantidades. Aí tá aqui bem misturadinho. As frutas eu posso misturar no final ou nesse processo agora. Eu vou colocar agora pra dar um aroma bacana. É, ele saboriza, né? Um pouquinho a granola. Isso. Aqui eu tenho o morango e a amora. Esse processo você falou que você que fez, né? Desidratar. Como é que você faz? Eu tenho um desidratador de alimentos. Ah, é um aparelho? É, é um aparelho. Ele vai até 43 graus. Eu já vi pessoas colocarem no forno. Desidrata colocando no forno a fruta? Também, mas tem que ser forno bem baixinho. Senão ela vai caramelizar e não vai desidratar. Ela vai assar. Entendi. A ideia é caramelizar mesmo. Você vai ter um tempão. Isso. Aí eu vou botar uma manguinha. Ela fica bem sequinha, né? Fica. Essa é a diferença da fruta caramelizada pra desidratada. Exatamente. Aí agora vai pro forno. Vai ficar super crocante. Vai caramelizar ainda mais. E eu vou botar uma pitada de sal. Que aí vai dar o contraste. Acentuar, né? Exatamente. Acentuar os sabores. Exato. E dar um diferenciado. Pronto. Gosto muito também dessa pitada de sal. Tá prontinho. Vai pro forno. Tá bom? Fica quanto tempo no forno? De 5 a 10. A 180 graus, né? É. Então pronto. Tá aí a nossa receita. Daí ela vai, daqui a pouquinho, apresentar pra gente. Como é que vai ficar. Isso. Pra servir, né? Que também faz toda a diferença o toque dela pra gente servir. E daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço pra mim. Então não sai daí. Vocês viram essa receita deliciosa de sorvete de abacate? Gente, tá uma delícia. Eu já tô doida pra provar ela com aquela granola que deve dar um tchan na receita. Compartilha aí com as amigas, gente. Que a gente vai conversar agora sobre empreendedorismo jovem. Quais são os desafios? Começar perguntando pra vocês. Quais são os desafios de um jovem empreendedor? Como foi que aconteceu, por exemplo, contigo? No caso também, você falou que trabalha com ele, né? Como é que foi? Conta aqui um pouquinho pra gente. Então, eu comecei a empreender também bem novo. Tinha entre 18 e 19 anos. Hoje em dia, o que eu faço é ajudar as pessoas que querem empreender. Independente da idade, mas a gente ajuda... A startup tem muito empreendedor novo. Porque geralmente naquela época que ele acabou de sair da faculdade, ele tá decidindo o que ele vai fazer, se ele arranja um emprego pra seguir uma carreira, se ele abre uma empresa e que tipo de empresa. E é onde a gente ajuda. É nessa época também que a pessoa tá muito disposta aos desafios, né? É, ela tem todo o tempo do mundo, né? E ela tá repensando aí toda a sua vida, o que é que ela quer ser. E os objetivos afloram e ele segue um sonho. Então, é época que geralmente você se propõe a seguir esse sonho. Pra ti, né? Quando começasse, o que você encontrou de mais desafiador? Então, na realidade, os desafios são muitos, né? Porque você tem poucos recursos. Você tem uma força de vontade absurda, você tem todo... Mas você não tem os recursos necessários. Recursos financeiros, recursos de experiência, networking. Então, eu acho que isso é o que a gente acaba mais agregando. Às vezes, a falta da experiência pode fazer você entrar no negócio, meio pela emoção, né? E se perder pelo meio do caminho. É, e como você não tem experiência, você acaba tropeçando várias vezes em coisas que parecem bobas, mas no dia a dia você acaba não vendo. Como é que começou essa história de vocês? Então, eu tenho uma aceleradora de startup chamada Saia do Papel. E a Flor me foi apresentada pelo Vitor, que trabalhava com a gente. A gente está sempre procurando empreendedores com ideias inovadoras. E o legal da Flor é que as pessoas pensam que startup tem que ser algo de tecnologia da informação. Não pode ser de economia real. E a gente acredita que existe inovação dentro da economia real. E essa receita que ela trouxe, por exemplo, a gente... É, é uma inovação. Super, né? Isso. No caso, a gente tem lá com a Flor uma linha de produtos que é um pouco diferente da receita que ela fez aqui. A gente se dedica mais à parte de molhos e hambúrgueres. Mas todos saudáveis. Então, a inovação está em uma linha saudável que não existe. E a Flor não se dedicava à parte da produção, a empreender, né? Ela empreendia de uma outra forma, que era dando aula e consultoria. E ela resolveu apostar nessa ideia, tipo, vamos abrir uma empresa para pegar alguns dos produtos que você cria e transformar eles em produtos em sério para a gente poder estar botando no mercado. Monique, fala um pouquinho para a gente como é que foi isso. É, eu sempre, desde que entrei no mundo da gastronomia, dava aulas e fazia bufê e dava consultoria, também criação de produto. Mas nunca eu tinha dado o start de criar para mim. Até pensei, mas ficava naquela, não, não tenho dinheiro para investir. E aí isso era um fator limitante. E não tinha experiência mesmo de mercado de venda, né? De varejo e tudo mais. E surgiu a oportunidade após um afastamento do meu emprego. E aí eu falei, bem, vamos lá. Deu certo. Eu comecei numa feira, uma feira da região, em Botafogo. O pessoal gostou, validou aquilo que eu fiz. Na feira você levou o quê? Eu levei a maionese de abacate, que é uma coisa que você faz em casa, corriqueiro, mas eu levei num sanduíche. Era um sanduíche de falafel de grão de bico com essa maionese. Então fez muito sucesso. Eles pediram para eu, na próxima edição da feira, trazer em pote para vender e o hambúrguer para vender. Na outra edição eu levei, acabou tudo em duas horas. Aí na outra eu levei e acabou tudo de novo. E assim foi. Deu super certo, né? Até que uma lojista chegou e falou, ah, eu quero que você me entregue isso na terça-feira, você pode? Aí eu fui lá, fiz um mail. Foi o primeiro desafio. E aí comecei, falei, não, vamos ver o que vai dar. E aí quando eu estava já com um ritmo bem interessante e as pessoas gostando, eu recebi a indicação da Saia do Papel. Aí o Vitor chegou até mim e perguntou se eu estava interessada e que, enfim, tinha como me apresentar ao Carlos e tudo mais e estamos aí. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Qual foi o espaço que você teve que dar para que cada coisa fosse acontecendo? Então, primeiro a minha relação com o outro. Eu nunca fui de vendas e agora eu vendo. Então isso para mim foi um grande desafio. O segundo desafio é a questão financeira. É você gerar produto, gerar todo um conceito com pouco recurso. Que até o Carlos falou, o recurso financeiro é um dos fatores limitantes. Mas a gente consegue, aos poucos, entendendo como funciona, aonde engrenar a coisa e vai seguindo. E uma coisa vai levando a outra, contatos, vão fazendo outros contatos? Sim. Fala um pouquinho para a gente como é que é isso que a gente está vendo aí, né? Ela tinha alguma coisa que ela fazia bem e aí ela decidiu fazer isso e virar um negócio. Quais são os passos? Como é que acontece? Bom, na verdade a Monique, ela teve a alegria de entender que o sonho dela conta mais o valor que ele tinha para ela do que o quanto custava realizar o sonho dela. Porque um grande passe que hoje o empreendedorismo se depara é exatamente isso, o recurso financeiro. Só que quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, você não tem que visar o quanto ele custa, mas o quanto ele vale para você. Porque quando você identifica o valor que ele tem para você, a verdade que ele traz para a sua realidade de vida, você começa a não olhar mais para o obstáculo, não olhar mais para a falta de recurso financeiro, não olhar mais por não ter conhecimento, não ter um meio ainda, estar diante de algo muito novo. Então, assim, o grande segredo do bom empreendedor é exatamente entender isso, né? A Monique, com certeza, ela teve que em determinado momento, assistida até por você, entender quais eram as forças dela, as fraquezas dela, quais eram as ameaças para o negócio dela e as oportunidades, que é o que a administração entende como uma ferramenta de amatriz SWOT, ou conhecida também como FUFA. Eu costumo dizer que o empreendedor não tem que visar só essa parte administrativa, ele deve também usar a matriz SWOT para sua avaliação comportamental. O meu comportamento como profissional, como empreendedor, qual é a minha fraqueza? Ela acabou de sinalizar uma que eu observei, ela falou, meu problema era com o outro, não sou o vendedor. Então, ele identificou uma fraqueza, que eu chamo de ponto de atenção, ela trabalhou esse ponto de atenção dela e começou a adquirir a empatia, ela começou a trilhar caminhos que permitissem que ela desenvolvesse o potencial dela. Então, o segredo do sucesso do empreendedorismo é o autoconhecimento. Conheça-se bem, tenha empatia pelo outro, descubra o que você precisa trabalhar em você, descubra o que está faltando e o que você tem de excelência. O que falta, você vai adquirir, você vai desenvolver. Eu acho interessante também essa questão, que você não precisa estar só. Ela encontrou a parceria com ele, trabalhar, desenvolver com ele. Sim, exatamente. E você pode fazer e começar isso, às vezes, ah, eu não tenho cacife para começar agora, mas eu tenho um grupo de amigos que acreditam nesse projeto e que somam com ele e vai. Sim, e o ser humano tem um potencial infinito dentro de si. Eu costumo dizer que quando o ser humano descobrir a infinidade que ele tem, a força que ele tem, a gente vai ter pessoas mais realizadas, profissionais mais realizados, empresários mais realizados. Mas, para mim, esse é o segredo. A Gina trabalha em grupo, né, que você está falando aqui, que tem o Ministério. O Ministério, você falou que são quantas pessoas? Sim, somos seis. Seis pessoas. Começou quando o Ministério? Começou em 2003 e nós, assim, já passaram várias pessoas, né? Hoje nós somos em seis, cinco famílias e um só agregado. E quais foram os desafios que você teve para começar? Porque a gente também está falando aqui com pessoas que querem cantar, que querem começar nesse ramo, né, ministerial. Foi focar num objetivo, porque entravam com vários focos. Quero gravar e não foi o nosso objetivo gravar, né? Nós começamos bem para a igreja, ministrar na igreja e surgiu essa oportunidade, mas muitos entravam, por pertencermos a um ministério grande, tem muitos levitas, né? Saranda Terra Ferida é um celeiro. E muitos entravam com esse caminho. Não, vou entrar para poder... Estou empolgada? Gostavam da ideia? Gostavam. Não, vou somar. Eu sempre fui muito aberta a somar com outros, a adquirir, né? Amigos, sempre gostei muito. E eles colavam muito mesmo só para isso. E o nosso desafio foi hoje a gente estar focado, todo mundo, num só objetivo. Não temos muitos componentes, mas todo mundo num só pensamento. Foi difícil. Acho interessante destacar, né, do que ela falou, que é a questão de perseverar. É. Porque o início não é fácil, né? É. A gente costuma falar que o empreendedor tem que ser resiliente, né? Ele tem que ter aquela força de vontade e persistir, né? Porque os obstáculos são muitos e ele tem que... Você erra muitas vezes, né? Erra e não pode desanimar. E aí que é a importância de ele estar trabalhando no seu sonho, né? Porque aquilo não se torna um fardo. Fica algo natural e que você consegue forças para poder superar. O interessante é que os erros, eles podem... Eles sinalizam a necessidade de ajustes, né? Não necessariamente que o produto não seja bom ou que o serviço não seja bom. Mas que precisa ser alinhado para aquelas necessidades e fica ali depois adequada. E que pode ainda, no decorrer do tempo, precisar de novos ajustes, né? De acordo com o crescimento, desenvolvimento dessa empresa. Como é que foi para ti? Porque você falou no início, isso é interessante. Que eu fui e levei para a feira. Aí levei primeiro só a maionese. Aí depois já pediram para no próximo ano levar os potes da maionese, né? Com o hambúrguer já congelado. Você começou a trabalhar com uma escala maior. Como é que foi essa experiência? Então, eu tive que inventar um rótulo. E aí comecei da forma que deu para cima. Me tomou a marca, né? A marca já existia. Já existia. Eu só botei em outro foco de atividade. Tive que criar um rótulo. Aí depois consegui uma nutricionista para fazer informação nutricional. Para entrar. Como ia vender em loja, eu precisava de estar dentro das regras. E esse produto que tem a ver com a questão nutricional, que todo mundo quer olhar, né? Porque é um produto que é específico para alimentação saudável. E todas as pessoas que estão preocupadas com a alimentação, elas querem saber direitinho ali. Quanto tem de gordura? Quanto é que tem de... E como o produto é um produto para público vegano também, eu falo que é um produto democrático. Todo mundo pode comer. Então, tem que estar tudo bonitinho lá. E aí, hoje em dia, tem várias questões de legislação. Tem que não ter glúten, tem glúten, aquela coisa toda. Então, é cheio de informação. E aos poucos eu fui. Aí você vai, contrata um designer para melhorar o rótulo. Hoje tem uma cara bem diferente o produto. Então, a gente foi evoluindo através do tempo. E entendendo quais falhas, principalmente. A produção, trabalha sozinha ou trabalha com a equipe? Então, é bem complicado. É um sozinho, mas que não é sozinha. Eu tenho muita ajuda da minha mãe, que fica em todos os processos, me ajudando. Eu falo que ela é minha coach de excelência. Porque quando o negócio está ficando feio, ela vem e me levanta. Mas ela faz entrega comigo, faz algumas vezes produção e está sempre junto. Legal. E eu queria saber, no caso, Carlos, como é que foi essa parceria? Onde você entrou? Então, eu entrei bem no início, como eu falei. Para a gente tentar ajudar, geralmente, onde são as maiores dificuldades. Porque o empreendedor, ele entende muito daquilo que ele se propõe a fazer. Então, no caso da flor, são os produtos. O hambúrguer, ou no caso de um artista, faz de alguma outra forma. Mas ele tem dificuldades na gestão. Ele colocou aqui, que esse ouro sai do papel. E é muito aquilo, assim. Tirar do papel. As pessoas, elas criam, elas sonham, escrevem, refazem. E aí, muitas vezes, o papel até vai para o lixo. Aí faz outro. E isso aqui, essa ideia mesmo, né? Exatamente isso. Colocar em prática, direcionando esses empreendedores. E a Manique, ela teve as dificuldades, e ainda tem, porque a gente vai estar trabalhando, de que todo mundo tem. Financeiro, gestão. E foi muito o que você falou. A gente trabalha com uma metodologia, que é chamada Lean Startup. Então, o erro, ele é valorizado, ao contrário de outras metodologias. Então, errar faz parte do processo. Como você testa, aprende em ciclos bem curtos, e ajusta e testa de novo. E é isso que a gente vai fazendo. Você falou da resiliência, né? Tem que sempre fazer. Aprender a lidar com os desafios. E o legal da Flora, sim, é porque é uma inovação total. Porque dificilmente uma startup, que não seja de tecnologia da informação, como eu falei, recebe ajuda. Essa ajuda para poder fazer a gestão, para abrir portas. Essa ajuda para poder aportar recursos financeiros. E aí ele tem uma dupla dificuldade, que é uma startup que não é de TI, que é de economia real, e que é uma empreendedora mulher. Porque, infelizmente, a maioria das empreendedoras, elas não são mulheres, e a maioria dos investidores são homens. E eles, inconscientemente, às vezes, tendem a investir em homens. E é um preconceito, né? É. Não sei se é um preconceito. Mas segmenta. Ele é uma pesquisa nos Estados Unidos que é exatamente... Eu acho que, por questão, talvez, de afinidade ou alguma outra coisa, eles acabam direcionando dinheiro mais para o público masculino. Não seja um preconceito, eu acredito. Essa ajuda também em relação à divulgação. Como é que tem sido trabalhado as redes sociais? Você tem lidado, também, influenciado nessa questão do despertamento para divulgar? Porque eu já vi, por exemplo, eu conversei essa semana com uma moça que ela trabalha com roupas de multimarca. Ela criou uma boutique que é online. Então, no Instagram, ela posta ali as fotos e tem trabalhado assim, fazendo parcerias e tal, sem uma loja física. Na verdade, ela vai e apresenta para as pessoas em casa, onde for necessário, ela vai e leva o produto. Então, é algo assim, que já existia, né? Mas que, por conta das mídias sociais, deixou mais bonito, né? Ficou ainda mais fácil, ficou mais... Eu acho que a gente está num momento muito bom para quem quer empreender. Antigamente, se você quisesse empreender, você tinha que ter dinheiro para montar uma loja e tudo isso. Hoje em dia, se você tiver uma ideia, você consegue emplacar ela, até com pouco marketing, porque você tem muito marketing gratuito. Tem várias estratégias. A gente está no final da validação da flor. Na realidade, a gente está aportando dinheiro para ela mês que vem, para engrenar o negócio dela, para acelerar, para chegar em outro porte. Então, aí vai ser feito um investimento de marketing maior. Hoje em dia, o investimento em marketing é mais um marketing nas redes sociais e também um marketing de eventos, tá? Mas isso é todo um planejamento que também a gente ajuda. Como na Sede do Papel não sou só eu, são várias pessoas com várias expertise. Cada um ajuda numa área. O que é bacana de um profissional como o Carlos está falando aqui de uma empresa, né? Ele está aqui no Rio, mas você, a gente está falando com o Brasil inteiro, né? E essas empresas, elas existem aí no Brasil todo, são várias para você procurar. Às vezes, a pessoa não procura porque ela pensa assim, ah, eu vou ter que dispensar recursos. Mas muitas vezes, eles vão gerar ainda mais recursos para que você possa reinvestir e crescer, né? Porque ela sabe fazer maionese, mas ela não está com a cabeça focada na parte administrativa e de divulgação. Então, alguém tem que fazer isso. Se você fizer tudo, você vai fazer de uma maneira, né? Às vezes, é deficiente. Acontece isso? Essa realidade de muitas pessoas que estão começando, de jovens que estão começando? Muitas vezes, também, aquela coisa de tomar o controle de tudo e acaba... Sim, o jovem, ele tem uma característica muito positiva, que é a autoconfiança. E por essa autoconfiança ser tão intensa, embora eu acho que é extremamente necessária, porque o segredo de um sucesso de um empreendedor é a autoconfiança, ele acreditar nele, acreditar naquilo que ele pode fazer, mas o jovem tem uma ansiedade muito grande. E essa autoconfiança, às vezes, tão alta, faz com que ele esqueça que ele pode contar com os profissionais, que ele pode buscar recursos externos e não ele parar e fazer tudo. Porque, se você para para fazer tudo de uma vez, tudo sozinho, alguma coisa vai sair do controle, vai sair do eixo. Eu acho que também tem o desafio do não saber fazer, né? Sim, claro. Por exemplo, assim, ah, eu criei uma logo. Gosta de gente que não tem essa facilidade de criar uma logo. Exatamente. Hoje, a gente tem celular, aplicativos que fazem tudo, né? Nem precisa mexer num computador, que é mais difícil. Mas, mesmo assim, será que se você fizer ali, será que vai estar de acordo? Será que não está ultrapassado, né? Dependendo, será que tem a ver com a área que você está trabalhando, né? Porque ela pode ter uma carinha mais tradicional ou uma cara mais moderna. Então, tudo isso fala da marca que você está apresentando. Então, às vezes, você não sabe fazer. É verdade. E precisa de profissionais. Então, eu acho bacana aqui, né? Que a gente está aqui com o Carlos da Saia do Papel. E eu quero desafiar você a procurar aí, né? Você tem uma ideia. Às vezes, também, pode procurar empresários, né? Que invistam no seu negócio. Às vezes, o empresário pode ser da família. Apresenta. Às vezes, fica só na cabeça. Apresenta para o marido. Apresenta, né? Para o pai, para alguém da família. Que vai, de repente, dizer. Poxa, eu quero investir nisso. Vamos colocar em prática, né? Porque isso começa com um sonho, né? Sim. Para depois consumar. E virar um negócio. O que mais são os desafios para esse jovem empreendedor? Por exemplo, a gente está falando aqui de momento de crise, né? Crise. Como é que funciona? É começar dentro de uma crise. A gente fala que não existe crise para a startup. Porque, geralmente, a startup, ela está inovando. Ela está resolvendo uma dor, né? Um problema de uma forma inovadora. Então, ela está criando um mercado que não existe. E se você está criando um mercado que não existe, você ainda tem todo o mercado para você crescer. Então, a crise não pode afetar. Então, eu acho que eu tenho algumas startups. Hoje, lá na Saia do Papel, temos mais de 20 empresas sendo desenvolvidas. E as que estão dando certo, elas estão dando certo independente da crise. Mesmo em setores muito afetados. Tem algumas áreas que você falou da parte de TI? Que, às vezes, nem precisa de um investimento propriamente, né? É financeiro, mas um trabalho ali de horas, de dedicação. O que que acontece? O investimento, ele sempre vai ter que ocorrer em determinado momento para você poder crescer. Mas o que a gente fala é que esse investimento tem que vir quando você já souber o que você precisa. Porque esse é um erro muito comum. As pessoas pegam o dinheiro só porque ele está disponível, porque é um amigo, um pai ou um investidor, e começam a aplicar esse dinheiro para querecer. Só que eles estão crescendo na direção errada, porque eles ainda não validaram. E aí acabam torrando esse dinheiro e não dá certo. Então, você precisa botar o dinheiro na hora certa. O que é legal da startup é que, geralmente, as pessoas, como você falou, elas não precisam de dinheiro porque juntam um grupo de pessoas que querem ser sócias. E elas mesmo, muitas vezes, nem recebem salário entre elas. Então, a mão de obra é delas mesmas. A gente viu um exemplo bem clássico, né? O pessoal do YouTube, que criou aí um canal. E aí eles começaram a fazer com o que eles tinham, foram criando, foram criando, e já virou uma superprodução. E era um grupo que trabalha junto, que já saiu gente, entre outras pessoas, mas que virou uma marca. E aí as próprias empresas já começam a procurar e querem trabalhar junto com ela, porque já tem um nome no mercado e tem influência no consumidor. Então, também é um exemplo, né, gente? Hoje em dia, o que tem aí de trabalho diferente, como você falou, de coisas diferentes para fazer, e a gente se surpreende, por exemplo, com a receita aqui da flor de pimenta da Monique. Bom, voltamos daqui a pouquinho com mais espaço feminino. Hoje falamos sobre empreendedorismo jovem e eu quero aproveitar esse gancho e agradecer também as nossas empreendedoras, nossas parceiras, que aqui eu estou vestindo, ó, a Theodora Vertis, essa marca que tem nos abençoado sempre que no espaço feminino. Olha que linda essa blusa branca, com detalhe... Bem aqui, não sei se dá para perceber, tem umas pérolas, porque é luz, né? Não sei se dá para perceber, mas tem umas pérolas cheias de detalhe com esse laço. Essa saia aqui, ó, super feminina. Gente, eu fico assim, me achando. Obrigada, Theodora Vertis. Entre lá no Instagram dela, tá? E conheça as peças. Ela faz a medida, né, na medida para você. E também tenho aqui as semi-joias da Fairuz. Olha aqui. Elas trabalham com parceria também, ó. Deixa eu colocar aqui, fica mais... Dá para ver melhor, ó. Um brinco dourado. Bem lindo, feminino. E esse anel. E a gente fez essa composição de pérolas e o preto para ficar bem bonito para vocês que estão aí em casa. Então, Theodora Vertis, Fairuz, obrigado pela parceria, viu? Deus abençoe. E eu quero vir aqui, agora na cozinha, com meus convidados, meus convidados, para provar esse sorvete maravilhoso. Posso pegar? Pode pegar. Que a Munique fez aqui para a gente. É um sorvete de limão siciliano com abacate. Isso. E tem granola de frutas, que ela assou aqui na hora para a gente. Olha que lindo. Vou pegar aqui para você ver, né? Você vai... O cheiro está incrível, né? A gente vai degustar aqui, sim. O sorvete é delicioso. Deixa eu só apostar aqui um pouquinho para eu pegar umas colheres. Pegar as colheres. A gente, quanto ela serve. E... O que é churro? Eu pego. Tá bom. Pronto. Não vou deixar vocês, né? Com água na boca. Não. Afinal de contas, já até experimentei. Essa receita é super saudável. Isso. E é bem rústica, tá? Não tem essa de ficar redondinha, bonitinha, certinha, não. O importante é estar saboroso. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho da granola. Ela está quentinha, granola? Essa está quentinha? Está morninha. Eu tirei agora. Ainda vai ter o contrastezinho. Ainda enfeito o prato aqui também. Fica bem colorido. E aqui tem umas frutas mais sequinhas para poder dar um movimento. Muitos sabores. Bem saudável. Irresistível. Uma opção bacana para você sair daqueles sorvetes super calóricos que fazem mal para a gente, né? Vamos lá provar? Mas enquanto eu vou provar, eu vou dar aqui para os nossos convidados provarem. Quero mandar um beijo para você que está em casa, nos assistindo, onde quer que você esteja. Deus te abençoe. Continua aqui na Boas Novas, tá bom? Entra no nosso site, entra no nosso canal, entra no Facebook, no Instagram e fique sabendo sempre o que vai ao ar, os nossos temas, conheça os nossos convidados e também os nossos parceiros. Para você que quer se tornar um parceiro, entre em contato aqui com a gente. Se você também tem algum pedido de oração, entre em contato para a gente que é o nosso prazer ter esse contato com você e abençoar também a sua vida. Muito obrigada, viu? Obrigada. Mônica, pela sua participação, pela sua receita, que deve estar maravilhosa. A gente vai provar enquanto a Dinah vai cantar para a gente. Dinah do Ministério, gerando vidas. Obrigada, Dinah, também, pela sua participação. Obrigada. Obrigada, Carlos, por essa participação. E também, obrigada, Mônica. Vamos provar? Enquanto ela canta, vamos adorar o Senhor. Deus abençoe e continue aqui na Boas Novas. Cristo voltará em glória, Deus abençoe e continue aqui. Entre as nuvens, ele virá. Dono da maior vitória, venceu a morte para me salvar. Lá, venceu a morte para me salvar. Lá, venceu a morte para me salvar. Lá, venceu a morte para me salvar. Lava-me Lava-me Condemção que purifica-me Lava-me, Jesus Cristo contará em glória Dentro e as nuvens Ele virá Dono da maior vitória Deixe eu a morte pra me salvar Lava-me Lava-me O teu sangue Purifica-me Lava-me 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 Lava-me